Doutor, aqui está o paciente. Qual o seu nome, filho? Rafael sem W. Mas Rafael não tem W? Foi o que eu disse. Ainda aberto, onde você vai? Eu vou ali no bar rapidinho, mulher. Se você sair por essa porta, eu termino com você. Então não seja por isso, saio pela janela. Alô? Central de informações, bom dia. Bom dia, senhor. O senhor pode me informar o número de algum dentista infantil? Senhora, todos que conheço já são adultos. O vó, esse cuscuz tá bom? Rapaz, a minha não via ele fazer mal a ninguém. O senhor sabe onde fica a rua da bosta? Tem um cara de GPS. Moço, me dá R$2,00 de pão? Rapaz, não dou não. Por quê? Porque se aqui fosse local de doação, não tem uma placa escrita padaria ali fora. Mas se você quiser, eu lhe vendo R$2,00 de pão. Ah, professora. Olá, senhor Jurgolino. O que deseja? Eu só vim ver o que? Esse tal de bullying que minha filha disse que tá passando. Nossa, isso é grave. E quem é sua filha? Aquela gorducha com cabeça de capivara ali. Crianças, quem se acha burro, fique em pé. Você levantou o gurano. Você se acha burro? Não, é que fiquei com pena de ver a senhora em pé sozinha. Não, é que fiquei com pena de ver a senhora em pé. Não, é que fiquei com pena de ver a senhora em pé. Não, é que fiquei com pena de ver a senhora em pé. Não, é que fiquei com pena de ver a senhora em pé. Não, é que fiquei com pena de ver a senhora em pé. Não, é que fiquei com pena de ver a senhora em pé.